Onde está o boi pessoal? Eeeeeeeeeeeeeee E aí rapaziada? Ademais back, tranquilidade Coxi está ocupado Nosso mano macacaranha está cuidando do bacuri novo dele Então voltei pro meu plantão do AD News e hoje as notícias são comigo, valeu? Mais o AD News rapaziada O Demarca fica caralho E para começar temos aquele anuncio né Nossos produtos A camisa da The Mafia está lá no nosso site Vai lá dar um confere, são 3 modelos e se você curte a nossa firma que é fortalecer, essa é a forma Quem gosta dos adesivinhos Compre a camisa que vai junto, valeu? www.admafia.com.br Selo de qualidade Dona Francisca Eeeeeeeeeee Parabéns pelo vídeo Sobre o último Adelife Temos uma boa e a má notícia A boa é que o Adelife ficou foda A pesado Fizemos o evento bandeirão para as crianças se amarraram A má é que a gente teve que tirar do ar pelos problemas técnicos Mas em breve vai voltar com uma nova edição Uma nova cara Então se você viu, vale a pena dar um confere na nova edição E se você não viu Senta Fica na atividade que a gente vai soltar em breve Eeeeeee Quem é que quer fazer grafite aí? Eeeeeee Batora fez uma festa lá na casa do Bob Convidou a gente Os Adelangos colaram, tocaram o terror Fizeram a sessãozinha E gravamos o Adelife Em breve vai estar no ar Fez aniversário o Batoré Sente como foi, man Eeeeeee A Demáfia 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 Boca é toque Soltamos no canal O achado não é roubado Do Naip2 Camarada de SP Meu amigo de Mille e Mille Mandou as imagens pra gente A gente fez uma pequena edição E soltou no canal Se você gosta de Heelflip E Ralph Cab Rio Vai lá que o bicho sabe aplicar essa Valeu? É nóis na P2 PAY E a 100% Skate Lançou a videoparte lá Do Daniel Mordezin Osama Amigo lá de Curitiba Também Miliano Salve Osama Lançou a videoparte pesada E tá lá no site Cheque lá na palinha Osama é BOOM E tá lá no ar também Mais um Chapa Drive Quadro do Black Media Onde o nosso mano Chaparral Sai de carro Dando um rolé Entrevistando uma galera E cola no pico pra andar de skate Cola lá Que como era dia das crianças Ele levou os menores Pra dar um rolé E é essa nova geração Que tá dando trabalho hein Salve Menorzada Zé Bubu Zé Bubu PAY Não esqueceram aquela vez Que o Conor Superbond Deu sua camiseta Nossa Filha da Ele chorou mano Ele chorou Ele falou não Pra mim é quem me deu essa camiseta Não 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 Foi eu Embaixo do elevado Sabe pelo vídeo E também tá no ar Mais uma batalha Na verdade são duas batalhas Que acabaram de sair Lá no sobre skate Do Slides and Grinds Márcio e Roberto E JP Dantas E Wilton Souza E Akira Shiroma Se enfrentaram numa batalha Meu irmão Tive um porrada e bomba Dá um check lá E se não tá acompanhando Já saíram vários outros vídeos Inclusive As entrevistas que o pai fez Se inscreve lá e segue Slides and Grinds PAY 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 Hello meu povo Hello minha pova Voltei para a Adenis Para trazer as notícias do fundo da música E dois por dois no final de semana Chama legal E vamos na notícias das festas Nesta sexta-feira Tem Dão DJ que convida PQP e Lucas Carlos Lá na estação zero No Morro do Vidigal Amanhã vai tá rolando Sneaker BR Collab com a Raider Lá na home grow Aquele fúr do cinco meses Cinco horas da tarde Vai até as dez Pra nós poder dar uma embrasada E domingão Tem DJ KLJ Lá na CDD Mais conhecida como Idade de Deus Cola lá Vai ser de duas da tarde Até as meia-noite E esse é o fundo do final de semana Boca é tocha E agora na matéria do mundo da música Essa semana teve vários lançamentos Os amigos da DV Tribbo Lá de BH Lançaram mais uma saifa Dessa vez com participação de Freud Tchau Matéria Prima Sombra Dentre outros Dá um confere que o link tá aqui embaixo Quero entrar no céu de credencial E descobrir um arquivo confidencial Um pergaminho que vai mostrar o caminho Um atalho onde sangue não talha Sem espinhos Mas tropeço na ilusão E caiu na real Man Alimentamos um redemoinho Teve também o lançamento do canal Storylands Com a música Look My Fitter E a música Time Ambos produção do Play Picasso Confere lá, confere lá Vila, Vila Homem Teve também o lançamento do Runes The Jews Com a música Talk To Me Confere lá que o link tá tudo aqui embaixo Tudo aqui embaixo Teve também o lançamento daquele mais polêmico Tio Magro Com a música Tipo Iraque E com o lançamento do clipe Foda-se a lei Só tiro de a cá, confere lá Foda-se a lei Foda-se a lei Eu sou a lei Eu sou a lei Eu te falei Eu te falei Jamais cairei Parabéns pelo vídeo Chegamos ao fim de mais uma transmissão Mas antes disso quero apresentar A minha plaquinha nova Da AD Mafia Diretamente de baile Baile funk não Baile Indonésia Papai Duca O cara que me deu meu primeiro patrocínio Me incentivo até hoje andar de skate Me ajudou pra caralho Foi fazer uma viagem Fez essa plaquinha pra gente E ainda aproveitou E fez várias imagens pegando onda Valeu? E em breve vai estar no canal Então se você gosta de surf Vai ter várias imagens fodas da Indonésia Muito obrigado Muito obrigado telespectador Obrigado pelo like Abraço Ian Abraço Chico Mais um AD News O Demáculo da Marca Pica Caralho Caralho Ele é nosso Parqueira Parqueira